Se eu estiver lá assistindo Apareceu lá o código Só que em 15 segundos Eu digitei errado e não consegui E aí, eu vou perder? E aí vai acontecer que você vai ter que assistir a propaganda de novo Então é só assistir a propaganda de novo Que se você errou E validar de forma correta E validou as suas propagandas Você vai receber a bonificação dos LPs Dos seus LPs E aqui é os seus convidados A regra de quando você receber essa bonificação É que os seus convidados assistirem as propagandas que eles recebem E é validado A regra Para você receber a bonificação de indicação direta É indicar uma pessoa que se cadastre E vai efetuar a renovação anual Os pares binários A bonificação é de 40 LPs A carência é de um dia E a regra é Duas pessoas que se cadastram Se cadastrem com pelo menos um espaço publicitário Sendo uma do seu lado esquerdo E outra do seu lado direito Não precisa necessariamente ser convidado direto Os pares de trio A bonificação é de 120 LPs A carência é de um dia Essa carência é de um dia porque A empresa assoma todos os pares binários Os pares de trio que você Eu sei que a sua comunidade forma um dia E no final do dia Normalmente a meia-noite A regra dos pares de trio é Duas pessoas que se cadastrem Com pelo menos três espaços publicitários adicionais Sendo uma do seu lado esquerdo E outra do seu lado direito O team builder A carência é o que a gente falou aqui anterior A bonificação é de 79.200 LPs A carência é A gente vai ficar recebendo isso Durante Não dá para saber exatamente qual o prazo Porque isso pode diminuir e aumentar De acordo com o faturamento da empresa Mas a regra é que Isso, a gente vai receber Essa bonificação Que é 2% Do faturamento da empresa Fatiado Sobre todos os associados Que são team builders também E a regra é Se indicar 10 pessoas Que se cadastrem com o FEMER No prazo de 60 dias A contar da data de sua inscrição Baternula a tecla Que Essas pessoas não precisam Entrar com o team builder Como FEMER Elas podem entrar Como uma estação principal E no decorrer de 60 dias E ir adquirindo As próximas estações Com o próprio dinheiro Que ela ganha Na própria companhia Né Royalty Royalty a gente não comentou aqui Eu vou dar uma pincelada Né O Royalty Ela é Uma A bonificação Você vai ganhar 1% 1% do faturamento líquido da empresa É dividido por todas as pessoas Que são royalties Da companhia A regra Para ser Royalty E ter direito a essa bonificação É formar 22 pares Binários Durante 20 dias No mês Essa bonificação É uma bonificação Um pouco mais difícil de atingir Ou seja A sua comunidade Ela tem que ter Já Um certo tamanho De forma que Durante 20 dias No mês Você consegue formar 22 pares binários Como é mais difícil De atingir Consequentemente Menos pessoas Têm essa qualificação De Royalty Então Quem tem Quem tem recebido Uma Esse 1% É dividido Pela quantidade de pessoas Bem menor Então quem tem Os últimos As últimas informações Que a gente obteve Tem recebido Em torno de 40 mil reais Por mês Quem é Royalty Né Atingiu essa Essa marca E a outra E a outra Oitava Bonificação É a bonificação Sobre venda Dos produtos Bem A gente está falando Aqui de uma Empresa Que Inovadora Que vai Que quando a gente Se associa a ela Ela vai postar Vídeos publicitários No nosso painel Né E a gente vai assistir Vídeos publicitários Ganhar Os LPs Que a gente pode Tornar Com produtos E Fazer comunidade Né E essa comunidade Ela vai estar Adquirindo produtos Né Na Na aquisição Do produto A Cada pessoa Na sua comunidade Quando adquirir O produto Aquela pessoa Está lá Porque É você Que Convidou Um convidado De um convidado Seu Está lá Porque Você Que Convidou Aquela Primeira Pessoa Então Você Tem Um percentual Uma Comissão Sobre A Compa Daquele Produto A gente Não colocou Os valores Aqui Porque Isso Vai Começar A Acontecer Quando A gente Já tiver Na verdade Os Produtos Dos Anunciantes Porque A maioria De As Estão Em Inglês Porque A gente Está Formando Uma Comunidade Para Fechar Os Anunciantes Brasileiros E Quando O e-commerce Estiver Pronto Então Na verdade Isso Está dependendo Da O e-commerce Está pronto Para a gente Começar Essa A De Terceira A Bonificação Que Eu Acho Que É Uma Das Mais Interessões Porque Eu Vejo Nessa Bonificação Uma Forma De A Gente Nessa Bonificação Aqui Na Bonificação Do Residual Porque As Pessoas Elas Vão Estar Assistindo A Propaganda Para O resto Da Vida Porque Elas Não Querem Perder Os LPs Que Ganham Toda Semana Então Elas Vão Assistir Com O resto Da Vida Uma Pessoa Que Você Mostrou Um Negócio Que Ela Viu Gostou E Ela Vai Passar O resto Da Vida Assistindo Propaganda Você Vai Passar O Conforme For As Pessoas Que Estão Ante Ir Ganho Então E Essa Aqui É A Mesma Coisa A Pessoa Da Sua Comunidade Elas Vão Estar Consumindo Então Conforme Elas Vão Consumindo As Pessoas Que Estão Acima Até A Décima Geração Vai Receber Um Percentual As Pessoas Que Estão Mais Próximas Recebem Um Percentual Maior As Pessoas Estão Mais Observação A Mister Colibri Paga Suas Comissões Em Reais É Necessário Informar Uma Conta Corrente Ou Poupança Do Banco Do Brasil Para Receber Suas Comissões O Limite Minimo De Pedido De Dinheiro Por Sem Reais Por Dia Limite Máximo Desculpa Mil Reais Por Dia Limite Máximo Aqui Não Tem Limite Máximo Limite É Minimo Você Pode Sacar Mais Do Que 600 Repres Você Pode Sacar Menos Para Evitar Um Fuxo Muito Grande De Informação Passar Então É Isso Pessoal Essa A A A A A A A A Sintetizar De Uma Forma Bem Simplificada O Negócio É Uma Coisa Nova Que Está Acontecendo Que Veio Para Ficar Porque Da Forma Que Está Essa Indústria Da Propaganda É E Eles Criaram Uma Vidade De Inovadora Para Solucionar E Aproveitando Já Essa Tendência Que Tem Como Aconteceu No Jornal Que Foi Substitudo Pelo Rádio Que Foi Uma Tecnologia Inovadora E Depois Veio Não Mandando A Voz Via Antena O que Você Precisa Mais Aí Vem Na TV E Que Agora Manda Voz E Vídeo Então O que A gente Precisa Mais Se Já Consegue Mandar Voz E Vídeo Agora Chegou A Internet Então A Provença É Agora Que As Outras Coisas Continuarem Existir Com Ops Eu faço parte Do Ibrido Na Tabatina Em Novaia As Pessoas Que Têm LP Estão Comprando Tem Mil LP Aí Eles Trocam Por Dinheiro Tabatina Tem Esse Detalhe Também Os LPs Como Eu Falei Eles São Pontos Que A Gente Pode Usar Para Com Produtos Ou Associar Pessoas Pessoas Que Eu Quero me associar, como é que eu faço? Umas formas de me associar, ou você faz um depósito na conta da empresa e manda os comprovantes, a empresa manda um código PIN que é o que você precisa se cadastrar, ou você pode, com um associado, pedir pra ele comprar um PIN pra você com os LPs que ele ganhou assistindo os vídeos. E aí a gente também tem no nosso painel uma forma de fazer transações, como se fossem transações bancárias. Eu posso transferir meus LPs pra ela, ela pode transferir meus LPs dela pra mim, os LPs também são transferíveis, e aí tem muita gente que precisa às vezes do LP pra convidar alguém ou comprar um produto, e aí internamente tem uma transação das pessoas. Outra coisa, o produto já tem já, eu tenho, eu tenho o Richard, muitos negócios, eu tenho o e-commerce lá dentro dele, tá? Ah, legal. Estão trocando, eu preciso dois mil reais, o dele é mil e quinhentos, ele vai repartir o lucro pra todo mundo vai pra da rede, o Richard. Não, muito bom. A gente tem vários associados que, quando você acessa algum local, tem vários produtos lá disponíveis, é, dos associados que você pode comprar, os LPs que você ganha na companhia. Tem uma pessoa aqui, outro aqui em Brasília também, que tá vendendo uma variedade de produtos, né, mas assim, em Brasília, a gente não tá conversando agora, não tem quase ninguém, né, tem alguns estados que já estão bem mais desenvolvidos do que Brasília, e aí a quantidade de pessoas que tem, de produtos que tem, é grande, mas nada me impede da gente, às vezes, comprar o produto de alguém ou do outro estado, né? Outra coisa, o Paulo Evers, palestrante da Tíbia, ele teve sábado, ano passado, um reúno de líderes, e a Miss Conibri vai vir a Brasília, daqui a quatro meses, vai ser a sede aqui em Brasília. Ela é em Fortaleza, né? Eu tenho informações que eles estão preparando um local aqui em São Paulo pra sediar, porque lá, como fica mais o centro das coisas, assim, tudo, eles estão querendo criar a sede lá, né, que atualmente tá em Fortaleza, porque um dos diretores, que é o Giabedo, mora lá e por isso, é, iniciou-se lá, mas aí a gente, na verdade, não dá pra saber. Quem sabe agora, em Fortaleza, reunião do Liso sabe agora, né? Aham. Só a entrada é mil reais, só pode ser cem reais, aqui mil reais. Aham, aí tu sabe como a reunião que vai ter agora lá em Fortaleza? Só em Fortaleza. Meu pai, você tá indo lá nessa reunião. Essa reunião que, essa reunião que ele tá comentando, de mil reais, é uma reunião com o diretor, o diretor, que é o Jean-Pierre, ele, desculpa, o diretor, que é o Elid Brisco, ele, eu não comentei aqui, né, em algumas palestras anteriores eu falava, ele é um treinador financeiro, né, ele dá palestras, mas ele, na verdade, ele é treinador da equipe da IBM, e é um treinador motivacional da equipe da IBM, da equipe da Lufthansa também, da BMW, e... E, assim, ele dá palestras, na verdade, no mundo inteiro, uma palestra dele custa muito caro, né, e aí a gente, na verdade, o pessoal da diretoria decidiram fazer uma palestra multinacional, a nível de negócio, pra dar, pros associados, né, que teve um custo de mil reais, e tá acontecendo a grande Fortaleza, e esse ano de semana essa palestra, tem essa palestra... Obrigado.